Abertura Abertura Boa tarde galera, estamos na área com os donos da bola Paraná para todo o estado e pipocou o Renan Sesquim. Eu pipoquei? O Atlético pipocou de novo, não é possível. Lamentável. O futebol paranaense toda vez que tem que decidir contra um dos ditos grandes, pipoca. Essa que é a verdade. Na hora de se firmar, de ganhar, de uma equipe grande, infelizmente mais uma vez não conseguimos. Pode mandar a sua cornetada via Facebook os donos da bola PR que o Renan mata no peito e sai jogando. Imagens aí da final da primeira liga. Renan, fica à vontade. É, eu vou ser bem sincero, o Atlético na minha opinião jogou bem, teve chances com o Vinícius, depois teve chances com o Walter, como a gente comentou aqui, ó, Marcos Guilherme também. Não abriu o placar, meu amigo, contra time grande. A hora que vai, faz. Essas finalizações do Marcos Guilherme me fazem lembrar, sabe o quê? O quê? Guardadas as devidas proporções, ele lembra muito o Jorginho Pémurcho. Marcos Guilherme finalizando lembra demais o Jorginho Pémurcho. O Jorginho finalizava muito melhor que o Marcos Guilherme. Agora me diga, o que aconteceu na cabeça do Paulo Autuori de colocar o David no final do jogo? Não, mas aí é você que tem que falar, o analista aqui é você, o Walter. Não, eu tô tentando entender, tô perguntando pra você porque realmente eu não entendi e acho que 99% da torcida atleticana não entendeu. Porque ele queria mobilidade. Com o David? Quer mobilidade? Pega o Interbairros, vai de ônibus. Que mobilidade, que resenha é essa? Falando em mobilidade, o Walter tá faltando se mexer um pouquinho. Aí tira o Vinícius do jogo, né? Que era o único bom armador na partida, o único grande articulador pra deixar o Marcos Guilherme passeando em campo, né? E colocou o Pablo que mais uma vez não rendeu nada, né? Nada, nada, nada. Olha aí, só entregado de bola. Entregado de bola. O Atlético pediu pra tomar o gol o segundo tempo inteiro, né? É, no final do jogo, Hassan, já diria um treinador meu, Márcio Araújo, 0x0, 35, 40 minutos no segundo tempo, acaba o jogo 0x0, meu amigo. É, aí acabou. É lamentável. A gente tá bravo aqui porque a gente defende tanto o futebol paranaense, né? A gente quer tanto o bem do futebol paranaense, o crescimento do nosso futebol. Mas aí toda vez que chega pra decidir contra um dos ditos grandes, abre as pernas. Eu não entendo. É, dito não. O Fluminense é grande, né, Hassan? Ah, pelo amor de Deus. Mas a gente pode ser grande como ele, só que tem que ganhar esses jogos. É lamentável. É lamentável. É lamentável. Eu quero que você comente isso. Lamentável também o presidente do Atlético, o Petralha, que disse que a torcida do Atlético não tava lá em peso. Um juiz de fora, meu amigo. É. É o quê? Coloca o lance do Walter aí, ó, pro Renan comentar. Por favor, Renan. Eu quero que, ó, do jeito que tá ali no GC, ó. Era força ou jeito, Renan? Por favor. Não, essa bola aí é rasteira, Hassan. Por favor, ó lá. Limpou bem o zagueiro. Vamos dar mérito pro drible dele. Mas agora, ó, bate e rasteira. Tem que acertar o gol, Hassan. Tava 0x0. Pra mim, essa era a bola do jogo. O Ronaldo Fenômeno, uma vez, foi perguntado por que que acertava sempre o gol. De 10, ele chutava 9 no gol. Olha aí, olha aí, ó. Aí era jeito, cara. Bate colocado. Asterinha. Com tranquilidade. Tira do goleiro. Foi meter um bago na bola ali. Talvez tá ansioso, porque já são quase seis meses aí sem fazer gol, né? A culpa é da ansiedade. É, na ansiedade ele não desconta mais na comida. Olha só, não tinha ninguém pressionando. Tava tranquilo, tava de cabeça baixa. Hoje em dia o Valtteri não desconta mais na comida, desconta em campo. E o lance do gol do Fluminense aí pra você analisar, né? O Atlético deu o contra-ataque, ó. A imagem é o Nicão. Ataque do Atlético. É, vai fazer graça ali, ó. Toto de calcanhar, um chutão. Um chutão. Aí o Paulo André consegue. Paulo André, sem tempo nenhum de bola. Aí, ó. E aí, você não acha que dava pro Sid Clay ali tentar fechar? Um pouco mais, dificultar? Eu achei que ele tentou até fechar, mas o Marcos Júnior foi mais rápido que ele. E foi inteligente. Colocou o corpo na frente dele, olha. É, Hassan. Agora, ó. O Marcos Guilherme, não, desculpa. O Marcos Júnior coloca o corpo na frente do Sid Clay. Aí, 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 aí. Um abraço. Não dá pra fechar mais, então. O Everton, não dá pra dizer que foi culpa do Everton. Passou embaixo das pernas. É, lamentável, né? Brincadeira. Bom, mas depois de tanta coisa ruim, vamos falar de coisa boa? Vamos falar do restaurante Bichlida? O melhor da culinária árabe em Curitiba. Aliás, daqui a pouquinho, eu e o Renan, terminando aqui os donos da Bola Paraná, vamos pra lá saborear o melhor da comida árabe. Comer aquele quibe, aquela espirra, as pastas, o quibe cru, o tabule. E se sobrar um espaçozinho, né, Renan? A gente vai mandar aquele sanduíche, o Shawarma, que está conquistando os curitibanos. Tem também um arguilho, isso é o que gosta, né? Tem, sensacional. É o que gosta de tomar um arguilho. E tem um deck lá fora, pra quem aprecia um arguilho, com as mais diversas fragrâncias. É, aquela relaxada importante, né? Tem flores, tem morango, tem de tudo. Bichlida, delícias árabes, vale a pena conferir. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, tem Paranaclube pela Copa do Brasil, um pouco mais atlético. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado. 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 Obrigado, Mariana. Vamos falar do Paranaclube, que joga hoje pela Copa do Brasil. Empatou o primeiro jogo no Sergipe contra o Estanciano 1x1. E agora joga pelo Zero Azearia, aí, Renan? É, oportunidade para a torcida comparecer hoje em peso, né, Rafa? Essa competição importante para o Paranaclube. Se firmar de novo no cenário, aí está bem bem nesse começo de ano. O senhor disse que não, que o Paraná está cambaleando. E eu acho o contrário, eu acho que o Paraná está bem esse ano. Está jogando bem. A autoestima do torcedor do Paranista está lá em cima de novo. Se está jogando bem ou não, não interessa, não interessa que os resultados estão vindo. É, veio no domingo passado, aliás, no sábado passado, inclusive, né? Calma, meu amigo, domingo, Vila Capanema lotada, o bicho vai pegar. O Paraná não está repetindo as boas atuações do início da temporada, mas ainda assim a gente acredita na força do Tricolor e espera que o Paraná consiga não só passar pelo Estanciano, mas também fazer uma boa apresentação. Porque o torcedor do Paranista merece. Merece, vai estar em peso hoje na Vila e tem obrigação de passar a raça. Você acha que não vai ter surpresa, então, né? Acredito que não tenha surpresa. Para um ADM com força máxima, não vai poupar ninguém. Não tem que poupar ninguém, Claudinei está certo. Tem que ganhar o jogo hoje e até com uma certa folga para chegar confiante no domingo. Estanciano, então, não oferece riscos. Oferece riscos, mas vamos respeitar a história do Paraná, né? O Paraná é muito maior que o Estanciano. Beleza, agora a gente vai voltar a falar de Primeira Liga e eu quero que você preste atenção, Renan Sesquim, nesta entrevista pós-jogo do técnico Paulo Autori. É um jogo igual, logicamente, no momento em que soframos o gol, o jogo estava completamente descontrolado, igual, sem nenhuma perspectiva de sofrer ou de fazer gol. É um jogo igual, logicamente, no momento em que soframos o gol, o jogo estava completamente descontrolado, igual, sem nenhuma perspectiva de sofrer ou de fazer gol. sem nenhuma perspectiva de sofrer ou de fazer gol. Numa final de competição, o time dele não tinha perspectiva de fazer gol. Aí eu larguei. Infeliz, Paulo Autori. Como que não tem perspectiva de fazer gol? Um a zero é campeão, meu amigo. Tem que ter perspectiva, vontade de fazer gol. É um treinador com o currículo dele, com a experiência do Paulo Autori. Por favor, né? Eu estou aqui pensando ainda, o que deu na cabeça do Paulo Autori de colocar o David faltando 10 minutos para acabar o jogo. Você persegue o David, você caça o David. Entendeu? Dá uma folga para o cara, porque não foi só o David que perdeu o título. Eu tenho que falar o que eu vejo. Ele não perdeu o título sozinho, o David, tá? Não, com certeza. Agora vamos amaciar o programa, nesse finalzinho de programa. Antes de nós entregarmos a bola para a Yara Maggioni, eu quero que você analise uma jogada de vôlei no futebol. Dá só uma olhadinha nessa jogada aí, Renan. Olha só a cortada do zagueirão, o cruzamento na área, aí vem o zagueirão e porta a bola. Que isso, rapaz, Thiago Silva fazendo escola, é isso mesmo? Na caruda, né? Mas o pior ainda está por vir. Ah, não acredito. Não, o pior ainda está por vir. O zagueiro faz uma presepada dessa, né? E aí o cara vai bater o pênalti, olha só o que ele faz. Aí ele entrega a bola para o goleiro. E perdeu no rebote. Aliás, pênalti era o que você mais perdia, né? Quando jogava futebol. Não, senhor. Exime o cobrador. Nunca errei um pênalti. Exime o cobrador. Exime o cobrador. Depois dessa... Tem no YouTube, é só procurar. Só me resta te agradecer, Renan, porque no feriado foi ponta firme, veio aqui participar dos donos da Bola Paraná. E agora vamos entregar a bola para ela, Yara Maggioni, a rainha do jornalismo estadual. Yara Maggioni, o Bande Cidade, primeira edição. Valeu, galera. Tamo junto. E aí E aí E aí